Olá, Cassiano Bittencourt, ilusão estrategista, hoje para fazer análise da Pacaembu, a faixa indicativa aí do lado, na sequência já a captação, 251 milhões para a primária, 317 milhões para a secundária, então um pouquinho mais de secundária, mas ainda assim uma quantidade considerável para a primária. Eu primeiramente peço desculpas, eu sei que houve mudança nos planos, a gente tem ali o esquema de votação na aba comunidade e hoje era para eu ter analisado Eco Rodovias, mas por causa do Time Crunch eu espero que vocês entendam aí, eu refiz ali a votação e a galera votou 75% versus 25% para que fosse adiantado a Pacaembu, Eco Rodovias fica para a próxima semana, prometo acelerar o máximo possível, mas espero que vocês entendam, 30 do 9 é o período de reserva da Pacaembu, então acho que valia a pena dar uma acelerada. Isso dito, a gente tem aí uma empresa com 29 anos de experiência de mercado, residência de baixa renda econômica, mais focada nisso, especializada ali em casas térreas não geminadas e padronizadas, então assim uma operação bem focada ali, baixa renda num campo mais aberto, não um prédio, não um esquema mais parecido com a tenda, aproximadamente 125 mil reais por unidade, concentrada ali no Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5 e 2, isso daí seria faixa 1,5 até 1.800 reais por família de renda bruta e até 4 mil reais a faixa 2 de renda bruta por família também. Os projetos com áreas ali destinadas para introdução de iniciativas comerciais, industriais, infraestrutura, escola, posto de saúde e por aí vai, então assim todo um projeto pensado de forma estruturada para esses empreendimentos, então super interessante, concentrado em São Paulo, como vocês podem ver aí no mapa, em sua maioria em agosto de 2020 o primeiro projeto foi estudado ali como intenção, fora de São Paulo em Goiás, e aí a partir disso isso daí já vem de um estudo que eles fizeram, como vocês podem ver também aí na tela, dos planos de expansão, e aí as áreas mais visadas ali que eles viram com maior potencial, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o Norte do Paraná, então tem aí um plano de expansão todo colocado, operacional bem positivo e a gente já passa para operacional, receita operacional líquida parece ter encontrado um valor médio estável ali na faixa de R$ 650 milhões, isso contando com uma melhoria na margem ebítida consistente nos últimos três anos, então nos últimos três anos o que a gente vê é um ganho de eficiência na operação, ano após ano, consideravelmente isso é bem positivo, a margem líquida, e aí é o percentual da receita líquida que se transforma em lucro líquido, vem aí com valores oscilando, mas sempre substanciais, isso é bem positivo, mostra ali a consistência da operação, operação claramente afetada pela crise no primeiro semestre de 2020, a gente vê isso aí pelas margens, mesmo assim mostra resiliência, o que é super positivo, o VSO muito forte, venda sobre oferta, velocidade de venda dos ativos, em 2019 bateu ali 65,6%, isso porque foi o pior dos últimos anos, então muito, muito alto, especialmente comparativamente com outras operações, primeiro semestre se mantém resiliente em 70,8%, bem positivo, a gente vê também na empresa um aumento consistente do número de lançamentos, crescente agressivamente nos últimos três anos, como a gente pode ver ali, primeiro semestre de 2020 já se iguala a 2019, mas deve-se considerar o VGV, o valor geral de venda, em reais dos lançamentos, isso daí mostra para a gente o quê? Que aparentemente o que está acontecendo é que a gente tem mais empreendimentos de menor porte, é só para a gente ter uma noção de como é que a empresa está operando, ter uma ideia ali de como é que ela opera, no que tange a estruturação do IPO, a gente vê ali os sócios principais vendendo uma participação considerável, mantendo o controle, não necessariamente negativo, mas é algo para observar daqui para frente, a destinação dos recursos é casada com a operação, então você não tem nada ali que inove demais, nem nada que fuja do foco, isso é importante levar em consideração também, e a diluição não é das mais agressivas, como a gente viu em outros casos de IPO, especialmente de construção civil, na faixa dos 90 e tantos por cento, aqui na faixa dos 60 e alguma coisa, 62 se não me engano. Finalizando, a operação é bem focada em faixas mais baixas do Minha Casa Minha Vida, que são, tendem a ser, especialmente aquela faixa 1,5 ali, mais subsidiadas, e isso daí pode acabar sofrendo com um governo que tem que fazer aí movimentos fiscais de redução de gasto, tá? Inclusive o Casa Verde e Amarela lá está justamente com foco mais no norte, nordeste, não sei o quanto vai dar de overlap dessa operação com o programa novo do governo, que ainda não foi desenvolvido, mas está indo nessa direção, e eu vejo a MRV com uma operação bem mais diversificada, o que é bem mais interessante neste momento, especialmente de transição ali de programa do governo, também com posicionamento do Minha Casa Minha Vida, então não perco essa mira em baixa renda, talvez não tão baixa renda, mas tem ali uma operação com a Lugo, com a iniciativa AHS lá fora do país, então mais diversificada, tá? Eu não tenho interesse no ativo aqui, o caixa que por acaso viesse a ser disponibilizado, que pudesse ir nesse ativo, iria diretamente na MRV, especialmente com os preços que ela está atualmente do ativo, tá? Isso é uma questão mais de curso de oportunidade, o real que eu coloco na MRV, o real que eu coloco aqui é um real que eu não coloco na MRV, e eu prefiro a operação daquele lado, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba me chico assim, só ir lá falar comigo, eu não tenho nenhum problema de responder nenhuma mensagem, sempre responde direct message, converso com a galera, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, até a próxima análise.